Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra levar mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês da paleta de iluminadores da MAC. Mas antes de começar, eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo pra mim, me dessem um joinha que assim vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo, é importante pro canal e se você ainda não for inscrito, por favor se inscreva também, tá? Sem esquecer de ativar o sininho de notificações pra você ficar por fora de nada, ok? Vem comigo! Então vamos lá gente, eu tô com a maquiagem aqui praticamente pronta, tá faltando só o iluminador que é o que nós vamos falar hoje, que é da paleta Riper Real Glow da MAC, que é essa paletinha aqui ó a MAC lançou duas versões dela, tá? Uma com tons mais rosados e outra com tons mais dourados a que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é com tons mais rosados, tá? E são da linha permanente, tá? Não é edição limitada, então vocês conseguem encontrar ainda pra comprar se vocês tiverem interesse, tá? Até então a MAC não tinha nenhuma paleta assim de iluminadores especificamente, ela tem alguns iluminadores individuais e tal, que a gente já conhece bem, por exemplo, na linha Mineralize tem o Soft and Gentle, que é um iluminador famosíssimo da marca, né? E eu achei bacana que a MAC veio com essa proposta agora a gente tem visto várias marcas lançando aí paletas de iluminadores, né? E a MAC ainda não tinha, mas agora tem, tá? A embalagem dela, ó, é uma embalagenzinha de papelão tá? Compacta tem aqui em alto relevo o nome da paleta, né? Ripe Real Glow, tá? E aí você, abrindo ela aqui, ela tem um espelhinho e ela vem com um plástico e aqui tá os iluminadores, tá? A respeito desse plástico aqui, gente é uma coisa que não me agrada muito por quê? Porque se você não manter o plástico aqui você não vai ter mais os nomes dos iluminadores seria muito melhor se tivesse vindo, né? escrito aqui na embalagem, né? Porque isso aqui, gente, acaba estrovando eu, pelo menos, cada pouco deixo cair isso aqui e é muito chato então, o ideal seria que tivesse escrito aqui na embalagem seria muito mais prático, né? Mas, enfim, tá? Então, são três iluminadores como vocês podem ver e os nomes dos iluminadores são Flash Wave esse daqui o do meio é o Rose Glow e aqui, esse da ponta aqui que é mais douradinho é o Light of the Party tá? Quanto à descrição eu vou pegar aqui a descrição que tá no site da MAC, tá? diz assim apaixone-se pela perfeição das paletas Riper Real Glow cada uma vem com três iluminadores diferentes para um brilho deslumbrante disponível em duas versões que se adequam a todos os tons de pele com textura em pó tem um brilho irresistivelmente pigmentado que deixa um acabamento acetinado sem esforço para um destaque que faça a diferença carregue o pincel com o iluminador e umedeça com o Fix Plus debrilhe os seus sonhos e conheça um mundo hiper iluminado tá? essa é a descrição que está no site da MAC ó, bacana que você consegue dobrar a paletinha aqui então fica fácil de manusear, tá? vamos fazer um swatchzinho das três cores para vocês aqui estão elas tá? essas duas aqui elas são até parecidas tá? mas a primeira ela é um pouco mais clara tá? aí a segunda ela tem um fundo bem rosadinho e a última aqui tem um fundo mais rose gold assim é um dourado com um fundo levemente rosado tá vendo? vamos passar para cá para vocês verem ó e ela pigmenta muito bem na pele também tá vendo? ó mais clarinho mais rosado mais douradinho tá? a transferência como vocês viram ela passa fácil para a pele a textura como diz ali é pó mas é um pó muito macio mas muito macio mesmo ele chega a ter um toque quase que cremoso sabe? bem amanteigado eu diria o toque dos iluminadores assim do pozinho dele e o brilho dele realmente é um brilho mais acetinado mas é um acetinado gente com bastante potência vocês vão ver que ele fica bem bem forte assim eu vou aplicar esse primeiro aqui de um lado e vou aplicar ele com o pincel primeiro com o pincel seco tá? eu vou pegar aqui ó e vou passar aqui olha aqui ó tá vendo gente? ele aparece muito e é um brilho que vocês podem perceber que ele não tem partículas de glitter tá? é só é quase que um metálico mesmo eu diria ó tá vendo? isso aqui com o pincel seco gente detalhe né? agora eu vou passar esse outro aqui desse lado aqui ó olha gente eu tô passando com a mão muito levinha mas olha isso aqui tá vendo? ele é um iluminador muito 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 potente é muito potente e lindo 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 eu vou passar um pouquinho desse aqui agora bem aqui na pontinha do nariz ó olha aqui gente tem gente que não gosta né? mas eu adoro passar iluminador aqui na ponta do nariz olha só não é maravilhoso gente eu tô assim apaixonada por essa paleta eu vou agora intensificar um pouquinho pra vocês poderem ver com o Fix Plus tá? que é a indicação ali pra um brilho mais mais potente né? tá? o Fix Plus tá aqui ó e a recomendação deles é que vocês mole primeiro no pincel aqui passe o iluminador aqui primeiro tá? e depois você espirra aqui tá? então vamos lá gente olha isso aqui vou dar uma limpadinha no pincel vou passar do outro lado também né? então mesma coisa ó pega o iluminador no pincel aí você no Fix Plus espirra e olha gente é um escândalo o brilho desses iluminadores maravilhoso maravilhoso como eu falei eu tô realmente muito apaixonada por essa paletinha tá? é eu escolhi os tons mais rosados porque me agradaram mais não que a outra não seja bonita a outra é realmente muito bonita também mas ela tem uma pegada bem mais dourada então eu acho que talvez essa paleta aqui ela vai atender melhor meninas de pele mais clarinha até uma pele morena clara a minha eu diria que é uma pele morena média mas ainda assim eu gosto tá vendo? aí vai de gosto mesmo e eu acredito que a dourada ela vai atender já meninas de pele morena média pra negras não que te impeça gente de usar você tem a pele mais clarinha e gosta de iluminador dourado usar também mas né? eles são pigmentados também mas aí vai vai de gosto tá? é uma sugestão só né? porque como eles disseram ali são duas paletas com três tons cada pra poder atender todos os tons de pele tá? então eu acho que as duas paletas realmente fazem isso né? e tem essa divisãozinha que eu acho que seria o ideal mas né? cada um usa o que te faz feliz ok? e é isso gente é valor da paletinha ela custa no site da MAC ou acho que vocês encontram na Sephora também R$269 não é um um valor assim barato né? a gente sabe mas é marca né gente? é MAC então não tinha como ser diferente tá? comparada a outras paletas de marcas parecidas é deixa eu ver se eu me lembro de alguma acho que aqui nacional nacional não importada que tem nesse estilo aqui eu sei que tem Lime Crime tem Beca né? tem paleta de iluminadores também e tá aí na mesma mesma faixa de preço tá? mas eu achei que valeu sim muito a pena é ela eu não lembro com quantas gramas vem mas se eu deixar eu deixo deixa eu ver se tem aqui no meu site peraí ó desculpa o valor gente é 239 239 tá? não 269 como eu falei 239 então que é o valor correto da paleta e aqui diz também ó que tem uma fórmula leve e cremosa e é aquilo que eu falei mesmo ela tem essa textura assim meio amanteigada mesmo tá? e leve e gente olha isso aqui é pra brilhar muito 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 e é isso gente essa foi a minha resenha da paletinha da MAC eu espero muito que vocês tenham gostado tá? estavam me pedindo a resenha dessa paleta já há algum tempo e agora eu consegui gravar pra vocês e é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau